Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani e você tá aqui em mais um vídeo do meu canal no Blue Galaxy. Gente, abril acabou e tá na hora de falar sobre as minhas leituras do mês de abril. Foi um mês que foi devagar, eu me enrolei com algumas coisas, eu tive muitas coisas pra fazer, mas eu tô muito contente porque, apesar de eu ter lido menos do que eu queria, eu li pra caramba. E consegui cumprir algumas metinhas, e uma dessas metas era ler um dos livros de parceria, e eu consegui, e fiz duas leituras conjuntas, olha isso. Então vamos lá! O primeiro livro que eu li em abril, e eu acho que foi um jeito, tipo, maria de começar o mês, foi com o filme noturno da Marisha Pessel, terceira ou quarta vez que eu falo aqui desse livro nesse canal. Mas, pessoal, esse livro aqui é excelente! Eu fiquei muito pilhada nele, e eu acho que eu nem vou dar muitos detalhes sobre ele, só que, tipo, a gente tem esse tipo de coisa no meio do livro, que eu acho fantástico. Você entra muito na história, e como eu disse, talvez eu nem fale muito sobre esse livro agora, sobre o enredo, porque eu acho que eu vou fazer um vídeo especial aqui pro canal, uma resenha, porque esse livro é muito legal, e eu fiquei pilhada nele. Mas eu escrevi resenha dele, está publicada. Podem ficar à vontade para entrar no meu site, dar uma lidinha lá, ficarei muito feliz com a sua visita. Enfim, mas falando por cima, a gente tem aqui um suicídio, uma investigação de suicídio, personagens maravilhosos. Enfim, eu achei esse livro, tipo, excelente, muito, muito bom. Então, recomendo, e vou falar mais dele depois. O segundo livro que ele abriu foi Feijoada de Bacalhau, do Vitor Alenospa, e ele é um parceiro aqui do canal, um autor parceiro, que entrou em contato com o Vitor, muito obrigada. E nesse livro aqui, a gente vai ter os relatos dele, quando ele viveu lá em Portugal. E, gente, é muito legal, porque ele mesmo que publicou o livro, e o mais legal desse livro, pessoal, é que o Vitor, ele não apenas conta, tipo, como é morar em Portugal, ele tá sempre te dando um respaldo de como é no Brasil e como é em Portugal, por que que funcionou em Portugal e não funciona no Brasil, ele fala um pouco sobre o contexto histórico, enfim, sobre a família real portuguesa, ele fala muito sobre essas coisas, ele te dá realmente um contexto sobre tudo. O Vitor, ele escreve muito bem, ele tem muito bom humor, eu achei isso muito legal, o jeito que ele escreve dá uma risada alta. E o mais legal desse livro é que ele me deixou muito pilhada pra viajar. Ele fala pra gente viajar com um olhar, o que eu achei muito legal. Como o Vitor, ele morou lá em Portugal, ele fez os percursos da Caminhos de Santiago, né, que os peregrinos fizeram, então, ele tem toda uma visão muito legal sobre como é viajar e conhecer mesmo, de fato, né, andando, caminhando, explorando, com bicicleta. Ele dá várias dicas se você quiser fazer um mochilão, por exemplo, se você quiser fazer caminhadas, sobre que equipamento levar, eu achei bem bacana. Mas, enfim, pessoal, eu recomendo muito, gostei muito da escrita do Vitor, e, de novo, Vitor, fica aqui o meu muito obrigada por essa parceria. O terceiro livro foi uma leitura conjunta, que eu comecei, né, em abril, e eu fui convidada pela autora do livro. O livro é Kiara Morrigan e a Guerra de Shadow Falls. Eu comentei sobre esse livro nas minhas leituras de março, né, falei que estaria fazendo essa leitura conjunta. E a autora, Juliana, ela que me convidou pra essa leitura, então nós tínhamos um grupo de WhatsApp, íamos conversando sobre a leitura dos capítulos. Este é um livro que me surpreendeu muito, por ser uma fantasia brasileira, que fala de temas, por exemplo, de elfos e sereias, de um jeito diferente, que a gente geralmente vê. Você vê que ela não tem um olhar viciado, tipo Terra-média, uma coisa meio Senhor dos Anéis, não. Ela criou uma fantasia com esses seres, de um jeito que eu achei muito, muito bom. E ela escreve super bem. Juliana, tá de parabéns. Foi um ótimo livro. O quarto livro que eu li em abril foi um livro curtinho, mas foi um livro fantástico. E foi Joyland, do Stephen King. Gente, esse livro aqui foi maravilhoso. Foi uma gota de amor. Foi um toque de amor no meu coração. Foi incrível. Esse livro se passa na Carolina do Norte e se passa principalmente num parque de diversões. Olha, eu abri esse livro, agora, sem querer, no meu trecho preferido. Vindo de Brad, isso era sabedoria rabelaisiana. Tem um fantasma aí dentro? Perguntei. Centenas. E espero que voem direto para o seu cu. Gente, é este Stephen King perfeito, é maravilhoso. E ele cria uns personagens aqui. Ele cria personagens que você se apaixona em, tipo, pouquíssimas páginas. Mas é um livro curto, tem 236 páginas. Você se apaixona total. E tem parque de diversões, como tem. Eu amo parque de diversões. Quem não ama parque de diversões? Ai, gente, é Stephen King. É amor e Joyland tá no coração. Quinto livro que eu li no mês de abril, também foi uma parceria. Foi Delirion, do Carlos Patricio. Eu falei desse livro no meu book haul de março. E o Carlos também entrou em contato comigo pelo Scooby. E, pessoal, esse livro é um livro de contos. É um livro que ele fala um pouco sobre tudo, sabe? Sobre terror, coisas insanas. Ficção científica até, tem uma parte meio realidade virtual. E como eu li um livro de contos, alguns contos eu gostei mais do que outros. O primeiro, pra mim, é o meu preferido. Que chama Doutor Sádico. Ele foi, tipo, realmente sádico. Ele falou umas coisas até bem pesadas. E eu gostei. Eu gosto das coisas. E eu acho legal esses textos. Porque a gente conhece um pouco da personalidade do autor. E eu acho que eu conheci um pouco do Carlos Patricio por meio desses contos. Carlos, muito, muito, muito obrigada pela parceria. E legal que ele fez até uma dedicatória também. Adorei. E eu recomendo, pessoal. Esse livro aqui eu já vi uma boa galera lendo e falando muito bem. Então, tipo, tá aí mais a minha indicação. Sexto livro que eu li foi para o clube do livro. E foi Dumpling, da Julie Murphy. É uma leitura super gostosinha. Fala muito sobre garotas plus size, sobre aceitação, sobre inseguranças. Mas eu achei a escrita da autora um pouco chata algumas vezes. Eu acho que o jeito como ela construiu a Willowdin poderia ter sido feito diferente. Por quê? Eu assisti o filme depois. E o filme tá muito mais divertido. A Willowdin, ela também fala das inseguranças dela. Ela fala das inseguranças do corpo dela. Mas do jeito que é abordado no filme, é mais divertido do que no livro. O livro deixou de ser divertido em alguns pontos. É isso que eu quero dizer. E... Mas assim, muito bom. Tem show de drag queens, né? E o livro é um pouco mais completo que o filme. Ele tem alguns personagens a mais e tal. Mas eu gostei bastante, sim. É uma leitura muito bacana. E entrou aí nos meus livros sobre garotas gordinhas, que eu gostei. Sétimo livro que eu li esse mês. Eu ia até fazer book haul. Unboxing. Várias coisas. Mas eu não consegui me segurar e já tive que ler ele. E foi Artemis, do Andy Ware. Esse autor é autor de Perdida em Marte. Também um dos meus livros de ficção científica preferidos. Eu acho muito bom. Gente, já começa por essa capa. Meu, eu acho essa capa muito bonita. Eu acho que eles arrasaram muito. É igual a capa original. Mas eu gostei muito da tipografia. Gostei muito da imagem. Ela tem até uma texturinha. E tudo ser preto, com apenas um destaque, assim. Eu acho que ficou muito bonito esse livro. Se você leu Perdida em Marte, você sabe como o Andy tem um jeito muito bacana de escrever sobre ficção científica. Sem fazer você parecer burro. Ou sem ser complexo demais, sabe? Eu acho que o Andy Ware, ele é meio que nem um professor de cursinho. Ele faz você gostar da matéria, do que ele tá explicando. E faz umas piadas, tipo, ele faz uma associação de uma coisa com a outra. Eu acho que o Andy Ware seria um ótimo professor de cursinho. E esse livro aqui, cara, é muito bom. A gente tem uma protagonista maravilhosa. A Jess, ela é uma garota indiana, que nasceu e mora na Lua. O Andy criou um futuro em que temos uma cidade na Lua. Uma cidade que chama Artemis. E ela é basicamente independente. Ela cria sua própria energia e tal. E a Jess, ela é uma contrabandista. Ela contrabandeia coisas da Terra. E um cara milionário faz uma proposta pra ela. E ela aceita. Só que dá uma coisa errada. E aí agora ela está sendo perseguida por um cartel. E esse livro aqui, ele é muito, muito bom. Comprei, li e enfiei ele na frente de todos os outros. E eu gostei muito. Oitavo e último livro que eu li no mês de abril. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Também foi uma leitura conjunta. Fiz essa leitura em conjunto com a Isa, do Resenhei. E com a Cybele e Maria. Foi durante o mês inteiro que nós fizemos essa leitura. Eu consegui terminar ontem. E foi uma leitura que teve seus altos e baixos. Vocês sabem que eu não sou muito fã de romances de época. Inclusive, tipo, levei uma bronca da Cybele e da Isa. Ficaram chocadas que eu não tenho vontade de ler Julia Quinn. Então, e eu já tinha lido Orgulho e Preconceito. E na minha cabeça, eu tinha achado muito maçante. Mas eu li quando era adolescente. Então eu pensei, eu vou ler agora, vai ser melhor. Foi melhor. A leitura foi bem melhor. Mas ainda assim, eu senti aquela resistência do meu cérebro. Por que? O que acontece? Eu super entendo por que esse livro, ele é considerado um dos melhores na época em que foi escrito. E por que a Jane Austen é uma altura tão importante? Porque é mesmo um livro muito bom. A Jane Austen, ela tem um humor muito perspicaz. Ela faz críticas da sociedade de um jeito muito inteligente. Ela é irônica. Por meio da fala das personagens até, pelo modo como as personagens se comportam. Principalmente a mãe da Elizabeth, que ela é. O estereótipo do que acontecia naquela época. Aquelas famílias fúteis que só ligam pra aparência. Com aquela coisa exacerbada, que era assim. E a Jane Austen, ela consegue tratar esses estereótipos. E eu gostei muito das personagens principais. Que é a Elizabeth e o Mr. Darcy. Que Mr. Darcy, gente. E o Mr. Darcy, ele é realmente um personagem muito bacana. Nossa, tô falando demais, né? Enfim, eu gostei muito. Mas o problema com esses romances de época é que nós temos uma estrutura narrativa que não me agrada muito. Que são muitos diálogos, um atrás do outro, sem quase nenhuma ação. O livro da Jane Austen, O Orgulho e Preconceito, você tinha páginas e páginas de diálogos. Isso quebrava um pouco pra mim. Eu fico paciente. Eu, Daniela. Eu, como leitora, Daniela ficava um pouco impaciente. Mas não tinha nem um pouco o mérito de toda a maravilha e toda a estrutura. É incrível o que a Jane colocou nessa história, principalmente em relação às críticas da sociedade e da época. Enfim, gente, esses foram os oito livrinhos que eu li durante o mês de abril. Agradeço muito por você ter visto até aqui, por você estar sempre aqui no meu canal. Muito obrigada, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.